Oi gente, tô trazendo uma novidade pra vocês aqui, né? Que é a minha lojinha de acessórios pra pet. Então vou começar mostrando pra vocês o vestidinho. Então aqui, olha, tem vários modelos de vestidinho. Olha, dois babadinhos com a barrinha. Aqui é elástico, ó, não tem problema de ficar velcro aqui na frente ou algum gancho pra machucar o pet. Aqui a gente tem o esquema de velcro, ó, o acabamento dele. Olha que gracinha, gente. Olha só. Então, aqui a gente tem um outro modelinho, olha só, com dois babadinhos também. Só que aqui no esquema mais arredondadinho. Aqui eu sempre faço o mesmo estilo do elástico. Não enforca o cachorro, não incomoda, não fica duro, não machuca. Tá, ó? Mesmo esquema de velcro. Tá vendo, olha? E tem vários tecidos pra combinações, gente, ó. Esse daqui já é um pouquinho mais simples, é com um babadinho só, mas não deixa de ser bonito por causa disso, olha. Tá vendo? Aqui eu tenho esse vermelhinho. Olha só que graça, gente. Olha isso. Olha. Muito lindo, né? Lacinho. E atrás o esqueminha de velcro. Olha esse de marinheiro. Olha só que graça. Muito lindo, né, gente? Ainda tem golinha, ainda tem o peitoralzinho. E apesar de ser só com um babado também, maravilhoso. Ó, eles vestem super bem. Olha esse. Ó. E aí, pra mim fazer os modelinhos, eu vou precisar da medidinha do pescocinho, do comprimento e da barriguinha, tá, gente? Só isso. É feito sob medida. Esses daqui são o tamanho PP. É PP, esses daqui, e esse P, que são pra pincher. Olha isso. Ó. Por enquanto, a gente tem poucos modelos, mas daqui a pouco eu vou estar fazendo mais. Olha o acabamento, gente, olha. Super bem acabadinho. Ó. Tá? Muito lindo. Olha a combinação de cores. Olha aqui. Agora vamos lá. A gente tem as canequinhas pets aqui também, olha. Tá vendo? Isso tudo eu vou estar deixando um catálogo no meu WhatsApp. Vou estar deixando o número do WhatsApp aí pra vocês. Entrarem em contratos, saberem preço, né? Já vai estar tudo catalogado. Hoje não, tá? Mas com certeza semana que vem já vai estar prontinho o catálogo lá. Tanto no Face quanto no WhatsApp. Com o precinho das peças e tudo bonito. Isso aqui a gente tem as gravatinhas pets, olha. Tá? Olha. Estão bem bonitinhas. Ó, várias estampas também. Ó. Tá? E em breve eu já tô preparando a gravatinha Smoking pra vocês, tá? E vou colocar aí assim que estiver pronta. Aqui, gente, olha. A gente tem umas bandaninhas. Olha. Em vários tamanhos. Esse daqui é o tamanho médio. Mas vocês podem ver a qualidade da bandana. Olha. E aí, várias estampinhas pra vocês escolherem aí pros seus amadinhos ficarem enfeitados, lindos e maravilhosos. Tá? Ó. Esse aqui ainda tem o pompomzinho. Tá vendo? Olha. Alguns tem pompom, outros rendas, outros não. Ó. Tá? Vou pegar o tamanho P pra vocês verem. Aqui estão só os médios. Aqui pra vocês verem, esses são os tamanhos P, olha. Tá? Eu boto a tirinha, vocês podem cortar, dá um nozinho na ponta. Tem várias estampas também. E agora, gente. As coleirinhas guias peitorais que estão maravilhosas. São modelos super diferentes, aconchegantes e mais seguros do seu pet, né? Porque o que que eu pensei? As minhas que são pequenas. Eu tenho uma que tem um problema na traqueia, né? E ela tem uns engasgos. Tá? E o que que acontece? Quando eu boto essa coleira normal que pega aqui no pescoço, ela acaba, fica tossindo, 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 engasgando. Então, eu pensei numa alternativa pra evitar esse problema, tá? Então, aqui eu vou mostrar a linha pra vocês, olha, de peitoral com a coleirinha. Essa daqui eu fiz um modelo masculino. Todo forrado, aconcholado. Acabamento, gente, olha. Tá? Essa aqui é mais pra marcha. Vem uma coleirinha, uma gravatinha. Tá? Aqui ela tem um reforço. Aqui é onde a gente engata. Deixa eu pegar até de um outro aqui, ó. Esse daqui é o dele, tá? Ó. Ela vem aqui, olha, com a... Pra você colocar na mão, tá? A coleirinha, ó. Esse daqui ainda não coloquei mosquetão, mas eu vou mostrar pra vocês que já está com mosquetão aqui. Tá? Só pra vocês entenderem como vai funcionar a coleirinha. Ó. Aqui o laço dela, tá? Onde você enfia a mão. Aqui tem o mosquetão, olha. Tem a trava de segurança pra não soltar, tá? Aquela trava de engate rápido, ó. Tá? E ainda tem o reforço de você prender as duas argolas pra ter certeza de que você não vai perder o seu pet. De que ele não vai conseguir soltar aqui nem da trava e nem das argolas, tá? Então, esse é o primeiro modelinho, que é o masculino, com a gravatinha, olha. Tá? Tudo bem personalizado. Gente, agora, para tudo e olha isso, ó. Olha, tá? Essa parte aqui fica pra baixo, no peitinho da cachorrinha. Aqui a parte de cima. Ele é topo com velcro aqui, ó. Tá? E pra gente ter certeza também que não vai dar problema, né? Eu coloquei as duas argolas, porque a gente sabe que o velcro, às vezes, não é tão confiável, né? Às vezes, ele abre, né? Então, o mesmo esquema de trave de segurança. Porque se ele abrir, o cachorrinho não vai conseguir sair. Tá? Olha. Então, vocês podem ver o acabamento, ó. Deixa eu mostrar bem espertinho pra vocês. Olha. 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 Tá? Vamos lá. Próxima coleirinha. A gente tem esse modelinho aqui, olha. Gente, eu amei esse estilo aqui. Porque ele fica... Ele é um capote, né? É como se fosse um colete, tá vendo? A parte de baixo, que a gente fica no peitoral do cachorro. Aqui, a parte de cima. E ele é todo, todo reforçado, gente. Olha só. Ó. Aqui você tem o velcro. Ó. Acabamento de dentro. Tá? Ó. Então, a gente veste no pet, fecha. E aqui, a gente tem um reforço, tanto pra parte do ombro, que é a do pescoço, quanto pra lateral. Pra gente também ter certeza, ficar tranquilo de que esse pet não vai fugir desse... Não vai conseguir sair, igual às vezes acontece muito, que o pet solta da coleirinha, né? Então, ele tá bem reforçado. Aqui também o mesmo esquema de engate, tá, gente? Ó. Pra maior segurança. Pra maior segurança. E aqui, a gente tem como regular o tamanho disso aqui, pra você prender o seu pet, tá? Outro coletinho, que tá bem bonitinho. Parte de baixo também, olha. Parte de baixo, que fica no peitoral do cachorro, tá? Aqui, a parte de cima, mesmo esquema. Esse já é um pouco mais livre do que esse aqui, né? Já fica um pouco mais à vontade. Também não enforca o pescoço do cachorro, porque a sustentação não vai ser pela coleira que pelo pescoço, e sim pela parte das costas, tá? Faça o engate rápido, feio com a coleirinha, mesma coisa, ela tem a travinha, ó. Ó, engato. Tá vendo? E ali, ó. Você vai poder passear com o seu pet tranquilo, sem ter medo de que ele vá fugir da coleira, né? Uma coisa personalizada, bonita, né? A gente traz, a gente que tem pet, a gente sabe como é que é, trata como filho também, né? Então, é um diferencial pra você aí, uma coisa bonita, e que vai te trazer mais segurança pra você e com o seu pet, tá? Então, vou tá deixando, o catálogo vai entrar na semana que vem, com os preços, tá? Vou tá colocando as estampas também. Nesse catálogo, vou tá deixando a descrição, as medidas das pecinhas, pra que tamanho que é o cachorro, tá? Vou tá deixando a amostra das estampas que a gente tem, que pode ter feito as combinações, várias combinações, tá? E aí, quem que se interessar, entra no contato, vai ter usado, né? Procura um produto de qualidade, com bom acabamento, com segurança. Eu acho que esses são os produtos especiais e adequados pra você, que quer o melhor pro seu filhote de quatro patas, tá bom? Tá bom?